Carga pesada, Pedro está encantado por uma linda morena. A Marinice tem uma coisa que me deixa doido, rapaz. Quando ela me agarra, eu paro de raciocinar, meu. Só que ele não sabia que ela é casada com um grande amigo. Ficou maluco? Marinice! Que provocado assim na frente do pinto, Gonçalo? E vai acabar entrando na maior fria, porque o cara não é de brincadeira. O que é isso, Gonçalo? Isso aqui é a Gilda, minha companheira. Hoje, depois do Globo Repórter, Carga Pesada.